Fala galera, você está no canal Ligidinho e hoje eu vou ajudar vocês a fazer o desafio de destruir o suprimento de saque Que são aqueles dronezinhos que aparecem no mapa Mas como você vai saber o local que tem? É simples, basta você vir aqui nessas regiões com o nomezinho amarelo, tranquilo? Você tem que fazer isso em diferentes partidas Essa na minha partida tá aparecendo, cratera empoeirada, a usina e margens snobes Mas vamos cair aqui na cratera Aqui ó, já achei um Basta você cair em cima e você dá uma porradinha nele e já destrói E você tem que fazer isso basicamente em mais algumas partidas Mas são em três partidas pra ser mais exato, tranquilo? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Se você gostou, se inscreve no canal porque está saindo vídeos novos todos os dias Não esquece, procura onde tem o nome em amarelo Cai lá, dá aquela rodada por cima Tenta cair em cima do drone Vral, e destrói o drone, tranquilo? Então, valeu, falou e até o próximo vídeo Fui!